DJ Ellison, o showman das aparelhagens no Pará Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim, mas quer saber, tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa, sexta-feira à noite tem balada Se pudesse eu voltava ao passado, e faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia, e não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu, e esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria E se foi! Se foi amor, agora por que não voltou? Olhando meu olho diz que acabou, segure suas lágrimas Alô galera do Projeto X! Se foi amor, me diz agora por que não voltou? Olhando meu olho diz que acabou, segure suas lágrimas Não é amor Vou morrer chamando teu nome, vou morrer tentando apagar E o nome do meu coração O que vivemos não morreu um instante, tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer não Sei que não é de coração Não vem te fugir, meu bem Se você volta, posso até realizar Seus desejos mais ocultos, te fazem feliz Chovem! Paixão é o fogo Que o que? Queimando o poder Queima meu fogo Meu mundo sou fogo Com você no pensamento Ele sou! Coração partido Querendo te ver aqui Louca! Louca pra ter você Louca! Louca pra ter você De volta pra mim Ele voltou! Canal Rian Mix e CDs no Youtube Chega a noite é um convite Toda a galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você se sentir E o super! O super pop tá tocando e a festa tá lutando E a galera da CL Eu consigo dançar Voa! Quero voar com o águia E subiu com o águia vou voar É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia É o águia, o águia, o águia Vou voar, vou voar com o águia Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Coração é blindado, mano! Não tem jeito! Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Toda a galera do Bar do Pose! Mais o que, bebê? Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar Quem é sincero? Canta aí! Eu... 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 Eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dão Amores que amarram Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encandei Com um certo ou alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entender Por isso eu vou fazendo O Renatinho, o Paulinho, a equipe rico do New Age Gostar o que passa no meu coração Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa e o mundo gira O mundo é uma bola E tem o meu cabelo, me valorizei O meu amigo Adalberto Geradores Tá aqui com a gente Gente amiga Gente do New Age Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Parabéns parceiro rola Lá na Braga Vamos amanhecer Como fingir que você ainda se importa Que você sempre estará junto a mim Você me perdeu e agora chora Bora, Dentinho! Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o nosso amor E tô cansada de sofrer Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil Vem, parceiro Iago Ei, o Leque Hoje na Braga é show, hein? Por favor, não desligue agora Precisou Como é que você vai hoje, Leque? Estou só Sozinho? Vem me ver Ah, o negócio tá feio, mano Tô sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo sem você Amo Eu te amo Eu te amo Qual essa batida aí, copade? Essa batida é maneira Mas mas me na fila Quando os mano esta Tira Pota, prota, mata O Águia de Fogo vai te pegar O Águia de Fogo vai te pegar Quem não tem história é apagado da memória Esse é o Super Pop, o Águia de Fogo O show profissional, totalmente virtual Esse é o Super Pop, o Águia de Fogo O show profissional, totalmente virtual Eita, Alisson! DJ Alisson! Onde reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar Essa aí, né, moeda? Essa aí, Silvio! E o Solano só no celular mandando mensagem pra ela Ela tá no New Age, amor Falou com duas horas e dias, meses que não tenho mais você Mas é o DJ Alisson que eu amo, fudido! Meu coração falou pra todos meus amigos que contigo sonhei, contigo sonhei Pra quê? Pra ter seu amor, eu vou arriscar, voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo os teus beijos, me aperta o desejo Sei que você sabe, fingir que não sabe, amor Barbearia Bebê do Corte Essa música aqui Confesso pra vocês Que eu só lembro quando o pop tocava lá no Recreio Ananidela Lotadão, papai! Agora sou solteira Olha Débora, não vai perder esse copo, pelo amor de Deus Que venha uma festa com esse copo aí Te prepara, te prepara Vem, vem, vem! Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Bora sacudindo, o DJ Alisson vai tocando Bora sacudindo, o DJ Alisson vai tocando Vai, vai! Yo, yo Yo, yo, yo É você? Eu, eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher, o que posso fazer? Ouça aí, amiguinha! Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você Me fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não Porque é tão difícil assim, me diz Não dá Onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? É aquele cara que faz tudo É o Superman! Eu sou o super-herói Tenho sentimentos Tenho peito e ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim O Showman O que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou, amor Ha, 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 ha Ha, ha, ha Para, para, para Teme, 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 teme Ha, ha, ha Ha, ha, ha Para, para, para Para, para, para Olha aí, David, já me salutou Essa aqui Tu nunca curtiu no cangalho, eu duvido Boa, meu águia Vai tremendo Vai na esquina Vai no B Esquina B Esquina B Bora lá, Marcelo É a nossa primeira do New Age Elson O recordista de público Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só É a lição Chegaria mais cedo Não tem madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim O que que você fazia? Eu sairia tanto Só com os meus amigos E te levaria Pra curtir comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Querendo separar de mim Mas você é um garoto Eu tenho que entender Tudo me leva um tempo Pra poder crescer Pare e pense um pouco Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim E chorando por causa de mim Fiquei tão arrasada Quando você me disse adeus Com os cílios A perda de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Por não ter sido fiel E foi embora Não sei o que é Que vai ser da vida Sem você Se pudesse botar no passado Pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com outro Mas te magoesse Ah, bebê Confesso que na hora Eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Oh, 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 ah Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo Amor, eu quero Volta pra minha vida Oh, 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 oh Colares Barbershopping A top barbearia do Pará Até o próximo é um Tio e dois Tio e pap Até o próximo é um Tio e pap Tio e pap Só no cap Só no colheado Só no cap Só no colheado Só as envenenadas Se você pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo De que esquecer Aquele amor entre o seu Mas não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sei que tem o meu retrato Escondido em algum lugar Quase que acreditei Quando você falou Que eu me louco Passou por mim Não quis falar Pedindo ser outro rapaz Não vai chorar Se eu fingir também Que diz que sim Que diz que sim Passou por mim Para dar Pedindo ser outro rapaz Não vai chorar Se não for pedir muito, maninho Hoje tem pra agachô Bora lá com o showbiz Ela balança o esqueleto Vem dançando desse jeito Ela balança o esqueleto Vem dançando desse jeito É a letra mais difícil que existe na música Racine Racine Inventei uma dança Inventei uma dança Muito louca Inventei uma dança Inventei uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu saio pra curtir Com o áudio som E o meu amigo Alberto dos Geradores O homem dos grandes geradores Do estado do Pará Alô Alberto Adalberto dos Geradores Elisão DJ Elisão O John Silva Pitch Stop Alê Santos O dançarino Marcelo É o Alessandros Dançarino Olha só com ele Olha o Marcelo Do esquina B E o patrão Aldo Barros Aldo Brós O som Do povão E o cenário Eletrônico Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Que comenta a fiesta Goiando Put your fucking hands up 360 HD 360 HD Joga a mão Joga a mão E grita mega Joga a mão E grita mega Joga a mão E joga a mão E grita mega Edilson E Edielson Vamos lá Vamos ensinar A onda é nova Muito, muito nova A onda é nova Muito, muito nova Joga o anzal E pra pegar as meninas Joga o anzal E pra pegar as meninas Puxa o carretel Puxa o carretel Puxa o carretel E dá uma tremidinha O assalhague tá pescando E DJ Vandesso olhando Preparando seu anzal Pronto para arremessar Agora minha tropa Vamos todo mundo pescar? Puxa o carretel Puxa o carretel Puxa o carretel E dá uma tremidinha Dá um maior sucesso Em tecno-melody Marlon Branco E sabeleces PJ Supertricks The number one Put your fucking hands up Perdeus e sette Indian Ver, 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 ver,ver, ver, 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 ver Meu parceiro Ricardo Mavra Ele dá o maior valor nesse momento Aquele momento que vai mexer agora com os brilhos Com o sentimento dos corações apaixonados Mano, se você tiver apaixonado e a moleca tiver aí Encoste logo nela Que o Elison vai fazer você se apaixonar De verdade, show me! Eu não quero mais Cansei de chorar Senti magoer Foi sem pensar Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoa, eu te preciso Nossa história não pode acabar Quem te preciso for Eu vou gritar Não adianta, a minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei DJ Ivan Macedo Olha o meu garoto Johnny Está aí presente também com a gente Alô Johnny Alô Alô Calma, é o Brasil do Brasil Calma, é o Brasil do Brasil Não vai passar Não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei Te pensei Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer Prepara meu master Já já você comanda o New Age O Wallace Master O Showman Sempre Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim E a galera do Bom de Doideira Já convida todo mundo pro próximo sábado Dia 11 de maio Lá em Marituba Tem aniversário do Bom de Doideira Tem o New Age Tem nosso tom Tem a Ilove Pagode A maior festa de Marituba Menino eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Canal Rio Mix CDs É igual considerado papai Chega aí Chega aí, Manny Pagou tudo Um jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Nada é igual Nada é igual Quando eu te conheci Me caí, Manny Mas sei que eu vou lutar Um jeito de amar O que é igual E o amor é lindo, o raio de luz, o showman, volte, oh my love. O teu orgulho, foi maior, meu bem desse jeito, não quero te machucar. Eu me sinto livre, e vivo nas nuvens, adeus, oh my love. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim, é duro mas vou ter que aceitar. Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for, curtir em algum lugar poder te amar, eu vou. Saí, e com você ouvi, o som do menino ouvi, a confia da produção, com o Ronaldo e o irmão. Viajando nessa Kombi que é o show, que o povo consagrou, é a paixão da galera, tocando para mim, meu amor. Harrison Memos e Banda Pintos, a moral. Todas as meninas do Detroit, a Carlinha, a Josi, a Angela, a Denise e a Amanda, são as meninas da Detroit. É tão profundo que vai, consumindo meu corpo, tenho amor, disfarçado de nuvens, que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará, porque eu nunca enfisteça, que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma, e assim vou seguir te rir, junto às batidas do teu coração, e te peço um beijo cheio de amor. Fala meu amigo Léo Dias, da Oficina do Louro, e a Bia Andrade 3D, a W.E. NET. Curtindo, 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 curtindo. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria, ter você menina, maltrata meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no bando dos empolgados, na nave do som. Estou angustiado, de dela a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência, de ter a consequência, de não ter nada comigo, mas com o meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente, foi sua opinião, você se machucou, porque simplesmente, foi inconsequente, na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como um louco, tentando esquecer, tamanho da decepção. Então você me olhava, e até se preocupava, aí eu entendi, que eu não sofri em vão. Ao som do rio poderoso, comando do DJ de mar, Wesley vai você dançar, na V vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava, para acabar minha ânsia chamando. DJ Alisson, DJ Alisson, DJ Alisson, DJ Alisson, Bora esquentando o meu show. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar, que irias me notar. Algo diferente eu senti, quando você olhou pra mim. Logo eu percebi, que querias me tocar. Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou. Esqueci o que passou, quando vi você me olhar. É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o tempo... É assim que eu gosto, viu meu parceiro Anderson, de Paragominas. Ele e o garoto Jojo. Eu descobri o que eu sinto forte, é o meu desejo e paz. Muito obrigado meu DJ Toninho, Toninho Sample, sempre dando muito apoio pro show. Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou. Esqueci o que passou, quando vi você me olhar. É tão difícil, para meu parceiro Cleberson! O que sofreu o tempo apagou. Eu tô bolada! Na madrugada! Eu tô bolada! 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 Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Use it on demand Vem cá, não desfaz Você é minha garota Vem aqui Vem aqui Minhas mãos me leve pra perto de você Obrigado, meu caro e parceiro, o Petelec, que bom sinal Tá chegando o Projeto X com New Age Te prepara que o bagulho vai ser meu grau, meu Petelec Gostando em você O teu signo tem a ver com Deus As vezes me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Obrigado, Luiz Baceno O Henrique do Salve com o Murilo Sogro de Amor também Ele que realmente não perde o show do New Age Silvio Solano Os meninos da fronteira, minha irmã Eu vou ver os seus beijos Os meus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer E a grande baixada O que possa fazer O que possa fazer Não dá Não dá Eu amo o mesmo homem que ela E ela É minha melhor amiga Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo o mesmo homem que ela Eu amo o mesmo homem que ela Eu amo o mesmo homem que ela É minha melhor amiga É isso aí, banda Que prazer Banda Raveli Eu que agradeço Raíssa Fonte do Partidão Vamos pra Gude Senhora 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 E aí é minha família Tecno Machines Vamos aí Seca junto, meu amor Que o pop já chegou Que a festa já vai começar Com essa família é pressão Mora no meu coração O nome dela é Família Paz Tô lá, do baloposo e também E sobre as vezes com a gente aqui no camarote Direito, tamo junto L, C, Juninho A dupla do agito E que Deus abençoou Manda e me segue Sucesso Esquina B Desce da nada, desce Então eu danço Manda e me segue Sucesso Hoje eu tô de mini saia Hoje eu tô de mini saia Hoje eu tô de mini saia O Tio Milton Manda e me segue Manda a R2 A nova batida do Brasil Nessas músicas Nessas músicas Mulher Manda e me segue 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 Não existe fronteira pra nos segurar Não existe barreira que eu não possa atravessar Não existe nada, somente Deus Pra nos separar, a gente se ama Na cama ou na lama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo, bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Acabei de crer Banda Amazonas Quem é que não tem hora pra chegar em casa Joga o bracinho pra cima Todo mundo que tá feliz Quem acha que o Paisão não vai ser campeão domingo Joga o bracinho pra cima Quem acha que vai ser o clube do Ibo Joga também Joga E vem comigo 5, 4, 2, toma Farsátil Felvet ratio 박�ula Fully 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 Fogo no parquinho, manda ela ver o puteiro Então, fogo no parquinho, manda ela ver o puteiro E vai! O galo, 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 o galo Tá ligado? Tem quem fica parado, vai pegar o galo Vai pegar o saligado, vai pegar o saligado, vai pegar o saligado, vai pegar o puteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro, fogo, fogo, fogo no ponteiro Pega foda, esquina dê! Pega foda, esquina dê! Pega foda, esquina dê! Tentaram me matar com copo de veneno Tentaram me matar com copo de veneno Se quiser matar me mata que meteu, bebeu Se quiser matar me mata que meteu, bebeu É DJ, moleque Hoje que é setinha vira puta aqui no parido Ele bagatei pra chutar um talalapaziz Arra, 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 arra Se quiser matar me mata que meteu, bebeu Se quiser matar me mata que meteu, bebeu Se quiser matar me mata que meteu, bebeu Põe um músinho pra cima e grita Não! De tanto tomar maconha, eu vou falar pra vocês De tanto tomar maconha, eu vou falar pra vocês É onde que é certinha, vira puta que não vale Do elipa, debaixo dá um pra lá com a sissão É onde que é certinha, vira puta que não vale Do elipa, debaixo dá um pra lá com a sissão Palma amor, palma amigo, palma amor Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Você recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? De nota eu te docei, de nota eu te docei, de nota eu te docei Te prepara Peter Leak, porque o projeto X vai pegar fogo, moriu Vem dançar, vem dançar, vem dançar, que vem dançar E o ataque soviético vai rolar, te prepara Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Mais dois dois Vem dançar, vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora DJ Alisson, volta pra estourar Bora meu New Age, volta pra estourar Perdele oficial Chama tua equipe, volta pra estourar Chama tua equipe, o caqueado vai rolar Faz o caqueado, tu não vai querer parar E faz o caqueado, tu não vai querer parar Toma no gingado, toma no caqueado O bonde tá formado, é fogo pra todo lado O bonde tá formado, é fogo pra todo lado Vem dançar, vem dançar, vem dançar E vem dançar, vem dançar E vem dançar, vem dançar E vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar E vem dançar, vem dançar E 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 vem dançar pra fazer o caqueado, mostra que tu é doido pra fazer o caqueado. Vai dançando vai, vai tremendo vai, vai dançando vai, vai tremendo vai. Deixa ele dançar, deixa ele endoidar, deixa ele fazer o caqueado sem parar. Ele é desquiado, não quer saber de nada, ele é desqui... Esse cara é doido, esse cara é fogo, esse cara é doido. A minha doutora Tiene que for sinal tá aqui presente com a gente. Alô Marcelo, tamo junto, meu irmão! É o caqueado do amanhecido, é o caqueado do amanhecido. Se prepara! Solano e Silva, hoje tem braga show, meu irmão! Esse dia virado, esse dia bebendo e fazendo caqueado. Do amanhecido vai fazendo caqueado. Do amanhecido, esse dia de rock. Vai rolar a pólvora na chave no cartão. Ele vai pra cima, o rock não para não. Ele vai pra cima, o rock não para não. Esse é o momento, 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 esse é o momento. Levanta a mão só quem gosta do... Coqueado! Um, dois! Vai! Tá gravando, cara? Tá gravando? Tá? Música Tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima, entra no clima, entra no clima Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora, eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral, você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Joga, vão, siga, engane, zau, 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 zau Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo, vai fumando Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando Sal, 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 sal Sal, 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 sal Não bebo amor em mim Sal, sal, não bebo amor Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal 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 e dá-lhe sal Tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto Tu vai! Me separei, porra Solteira, bora Eu quero caminhar eles Vai pra puta que vai Ninguém a tecia Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Ô novinha, taradinha, danadinha, gostosinha O Jai já fala pra tu, quero o que? Eu quero é tu Lente, blusa, de sainha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Eu quero é tu Essa é a DJ Melry produzindo o Somzãozão Ela tá com o meu Vem me dar um vapo, vapo Vá pro 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 V E ele te leve pra viajar Lá pra torre e em fronte você sonhou noiva Que faz o meu contigo no banco de trás do carô Te leve pra jantar naquele restaurante carô Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu te amo mais Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu dei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calou do avogado Seve no oferecimento E olha onde a gente chegou De doutora Tiene Que a gente conquistou Referência no estado do Pará Marcello Calou do avogado Mundo Eu te amo até o fim dos tempos Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu, pá 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 Um, dois, três, tu Me amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Peço até perdão, bicho E agora que não poderia esquecer De jeito nenhum Que não posso Um irmãozinho, um pãozinho O cara que realmente Houve fronteiras ao lado Do New Age, meu irmão Alô, pãozinho E ao lado da primeira dama Tamo junto, bicho Vai, mania Pra nós dois Nem tentar Me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Belirada Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Manda batidando melody Batidando melody Sucesso Já Brilha Eva Do meu paraíso Sem você Não dá Sem você Não dá Segurou Segurou Então mata A tua saudade Escuta esse som Que é paideiro Tento parar Meu coração Se você E aí, Marcelo Vete lá com o projeto Sou brilha toda solida Querendo ter você perto de mim E por mais que eu senti Você não sai de mim Sou dependente desse teu amor Entenda Entenda Em mesmo tempo Em mesma distância Fez eu te esquecer Estou meu coração E viver comigo Mais que um sonho lindo Ser pra mim é tudo Estou meu coração Manda 007 Sinto parar meu coração Se você Não está aqui Sofrendo a dor da solidão Querendo ter você perto de mim Começando aqui O empresário Léo Dias O da oficina Loro Ele havia um dread 3D também E a galera A minha primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A luz encariga o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Só daquilo foi amor surreal Como o Cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos Eu vivi com você Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Sabe aquele dia que você foi Eu, 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 eu Dos meus olhos vermelhos Uma lágrima caindo Gretino! Eu, 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 eu Minha mulher tá me traindo Na festa se divertindo E eu, 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 eu não faço nada É Ei, Dio! Então já me abolísse Dali a lição! Dali a lição!